E o Brasil é um país que tem muitas empresas de ponta. É esse desafio que nós queremos fazer aos nossos amigos da Arábia Saudita. É que vocês construam parcerias com os nossos empresários, para que as empresas brasileiras gerem desenvolvimento no Brasil, mas gerem desenvolvimento também na Arábia Saudita. Que a gente gere emprego no Brasil, mas que gere emprego na Arábia Saudita. E que a gente possa vender ao mundo as coisas com melhor qualidade, para que o mundo possa sobreviver. Por isso, eu vejo a diferença entre 2009, quando eu visitei a Arábia Saudita e hoje. Hoje, naquele tempo, era um bilhão a nossa relação comercial. Hoje, são de oito bilhões. E é muito pouco, pelo tamanho da Arábia Saudita e pelo tamanho do Brasil. O desafio que está colocado, por mim e por sua excelência, o Príncipe Herdeiro, é de que os nossos ministros e os nossos empresários não parem nessa reunião. Essa reunião é apenas a primeira. Mas que nós temos a obrigação, durante o ano que vem, de fazermos dezenas de outras reuniões, dezenas de viagens, que os nossos empresários viagem para a Arábia Saudita, que discuta com os empresários. Por exemplo, a gente poderia fazer investimentos cruzados entre a nossa Petrobras e a empresa da Arábia Saudita para produzir fertilizante e dar uma garantia ao mundo com a incerteza criada pela guerra da Rússia na Ucrânia. Nós estamos falando de crescimento econômico e desenvolvimento quando a parte do mundo fala em guerra. A guerra, ela não traz nada a não ser miséria e morte. A não ser destruir aquilo que, com muito sacrifício, as pessoas construíram. Quando um país chega a decretar guerra, é porque ele está decretando a falência da capacidade do diálogo. E eu nasci na política fazendo diálogo. Eu acredito no diálogo. E é muito mais barato, é muito mais sensato, é muito mais eficaz você perder algumas horas numa mesa de negociação do que você sair atirando a ESMO, matando inocentes, matando mulheres, matando crianças e matando homens. Esta reunião aqui... Esta reunião aqui é um convite aos ministros da Arábia Saudita que já foram ao Brasil votar a visitar ao Brasil. É um convite aos ministros brasileiros. Não pensem que eu gosto que vocês fiquem nos gabinetes de vocês. Porque cada ministro, quando fica parado no gabinete, ele só recebe gente pedindo alguma coisa. Nunca aparece ninguém ofertando nada. Então, saiam. Saiam para trabalhar. Saiam para vender os produtos que o Brasil tem e saiam para comprar os produtos dos outros que interessam ao Brasil. É por isso que eu estou feliz com essa reunião. É por isso que eu estou feliz com essa reunião. É porque, quando eu cheguei na presidenta do Brasil, em 2003, o Brasil não tinha nem 100 bilhões de balanço comercial. Eu acho que o Brasil assumir a responsabilidade pelo tamanho que tem e pela importância que tem na geopolítica, eu queria dizer aos nossos ministros, aos empresários aqui, a gente pode sonhar em 2030 a gente ter uma balança comercial de um trilhão de dólares. quem pode dizer que não é verdade? Somos nós, de acordo com a nossa capacidade de trabalho. Aqui já foi falado da agricultura brasileira para os empresários da Arábia Saudita. Aqui já foi falado da indústria porque está presente o presidente da Federação da Indústria de São Paulo, que é o centro industrial mais importante do país. aqui já foi falado muita coisa pelos banqueiros que estão aqui. E eu queria dizer para vocês, a gente só faz as coisas se a gente acreditar. E a gente não pode sonhar pequeno, porque quem sonha pequeno realiza pequeno. Nós temos que sonhar grande para realizar as políticas grandes do tamanho da Arábia Saudita e do tamanho do Brasil.